Fala, fala pessoal do YouTube, Facebook, como é que tá vocês que tá falando? Rapaziada, aqui é Cláudio, Sítio Ebenezer. Estamos juntos na produtividade, juntos e misturados, dá um 360 grau aí. Alessandro, é, tudo com decência e ordem, tudo na limpeza, tudo tranquilo e calmo. Estamos aqui no Sítio Ebenezer trabalhando na produtividade. E estamos no preparamento aqui, dá uma apontada aqui Alessandro. Preparamento aqui do tilápia, peixe tilápia. É, nós estamos aguardando aí o nosso irmão Renato e a nossa irmã, minha cunhada Creonice. E minha esposa tá aí, tratando esse delicioso peixe aí, pra comer uma muqueca aí daquele jeito, batendo, viu? Batendo e misturado aqui, viu? Aqui a gente tá na produtividade, olha esse tilápia, olha que delícia, que tilápia. Tamo junto e misturado. Como é que chama esse peixe nessa região aí? Deus abençoe a todos, tamo junto e misturado. Tchau, obrigados. Racha pra cima!